Vocês já ouviram falar que pessoas que têm colesterol alto, hipertensão, pressão alta e outras doenças crônicas, tais como excesso de peso, não devem consumir ovos. Pois bem, se você é uma dessas pessoas, se você conhece alguém que já falou isso, fica até o final desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo até essa pessoa. Essas pessoas, mais uma vez eu repito, que têm colesterol alto, que têm pressão alta ou que têm excesso de peso, elas podem sim consumir ovos e na verdade devem consumir ovos. Por que? Existem vários motivos. Dentre os principais motivos, eu reforço que embora o ovo tem colesterol na sua composição, no caso na gema, a gema também tem grandes quantidades de outros micronutrientes, dentre eles a vitamina D, outros minerais. Mas além disso, da gema, a clara também tem grande quantidade de proteína e essa proteína, ela é excelente e muito importante para quê? Para ajudar no controle do seu apetite, no controle da saciedade, por quanto você vai comer então na próxima refeição e para ajudar principalmente você que deseja ganhar o quê? Massa magra ou massa muscular. Então, você que tem excesso de peso ou deslipidemia ou pressão alta, colesterol alto, você deve sim colocar no seu prato, incorporar no seu dia a dia o consumo de ovos. Agora, a grande questão é como você prepara esse ovo. Você deve se preparar esse ovo principalmente com omelete, ovo cozido, fazer uma carpioca, colocar em uma possível preparação, no suflê. O que não é aconselhável é que você consuma esse ovo frito, por exemplo. Por quê? Porque você vai aumentar uma grande quantidade de caloria e você pode consumir uma gordura de mais péssima qualidade. Então, é adequado que você consuma os ovos dessa forma que eu falei, principalmente cozido ou com alguma outra preparação. Outra dúvida que eu posso conseguir ajudar vocês é qual a quantidade de ovos para essas pessoas. E os estudos mostram que consumir um, dois, até três ovos por dia não vai fazer você aumentar mais peso, muito menos atrapalhar a sua pressão, muito menos atrapalhar ou aumentar ainda mais o seu colesterol alto. Pelo contrário, pode até ajudar. Outra coisa que eu indico é dar preferência aos ovos de galinhas criado em liberdade, porque esses ovos podem ter maior quantidade de vitaminas pelo fato dessas galinhas consumirem uma refeição mais balanceada do que aquelas que não são galinhas criadas em liberdade. Então, indico vocês procurarem no supermercado, a loja que vocês compram, ovos de galinhas criadas em liberdade, por exemplo. Então, essas são um ovo de melhor qualidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que têm o receio, pessoas que têm colesterol alto, que têm hipertensão, que têm pressão alta, para você ajudar essas pessoas, levar informação de qualidade para elas. Então, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até breve.